Boa noite, tira com a boca doido, dá ao vivo, dá com saudades, posso estar morrendo de saudades. O pessoal estava me perguntando da cidadã lá com os outros dois cidadãos, né? Que picharam lá, Bolsonaro, assassino, né? Bom, eu tenho que falar com o bacharel em direito, não vou usar minha profissão, né? São dois crimes capitulados no Código Penal, que ainda não rasgaram o Código Penal. O esquerdopata sempre rasga a lei, ele sempre vai contra as leis, né? O que diz o Código Penal? Pichação, crime capitulado no Código do Meio Ambiente, né? Crime ambiental. E assassino, até onde eu saiba, não estou defendendo o presidente, até onde eu saiba, o presidente não tem nenhum crime de homicídio, então está capitulado aí uma calúnia, né? E é lindo o que vai acontecer com eles, vão responder perante os tribunais, vai responder criminalmente, né? Mas eu aconselho a vocês, àqueles que votaram no presidente, ou aqueles que mesmo que não gostaram dele, não gostam dele pelas atitudes, algumas falas agressivas, não cair no mesmo erro, não incorrer no mesmo erro de sair xingando esquerdopata. É dar murro na ponta de prego. Eles não aprendem, não vão aprender. Eles queriam a liberação das drogas, né? A libertinagem. Então, pessoas doentes, o próprio nome já diz, esquerdopatia, todo esquerdista é comprovado cientificamente. São pessoas que têm problemas, têm uma alienação. Muitos até têm faculdade, são formados, né? É o que nós chamamos de analfabetos funcionais, né? Por motivos escusos, né? Eles defendem a bandidolatria, né? E a política do narcotráfico. Insta consignar vários países comunistas, né? Que estão intimamente ligados com o narcotráfico. Então, não xingue, não se rebaixe a esse nível. Deixa eu dar outro conselho ao meu seguidor e aos amigos, colegas, aqueles que curtem meus vídeos. Eu fui bloqueado, fui denunciado mais de 15 vezes no ano passado por criticar a esquerda e também critico a direita, né? Eu comecei a excluir todos os esquerdopatas das minhas redes sociais. E a vida melhora muito. Você tem que debater com nível igual ou melhor ao seu. Então, não se rebaixe a esse nível, não caia na latrina, né? Não fique debatendo, não fique usando o nome do carniça para dar ibope para esse povo, beleza? É o que eu sempre falo. Um esquerdista, comunista, socialista de iPhone, ele nunca vai conseguir debater com você no mesmo nível. Ele vai usar a ciência do achismo, que é a ciência dos ignorantes. Quando ele perder o debate, ele vai partir para a agressão. Então, não caia nesse mesmo erro, beleza? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e eu tiro a caboclo doido. É nóis!